Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma deliciosa cocada de cacau. Em uma panela, coloque 200 gramas de coco ralado, um copo de açúcar. A medida desse copo é de 200 ml. Vou usar esse copo para todas as medidas. Um copo de leite condensado e meio copo de cacau em pó. Misture bem todos os ingredientes. Ligue o fogo médio e deixe cozinhar mexendo sempre. Quando ficar assim, nesse ponto aqui, com o doce todo desgrudando da panela. E quando mexer com a colher, ele todo junto, já pode desligar o fogo. Transfira para um recipiente untado com óleo ou pode colocar direto no papel manteiga. Deixe esfriar um pouco. Corte em quadradinhos. Esse é o resultado. A cocada ainda está um pouco quente. Quando esfriar completamente, ela fica mais durinha. Espero que tenham gostado da nossa receita de cocada de cacau. Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. É realmente uma delícia. Não esquece de deixar sua curtida e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.